E o ganhador é... Eu também! Foi de propósito! E o ganhador é... Porque a maratona musical vai começar... Tá, tapa, tá, tapa na bunda dela Tapa, 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 tapa na bunda dela E por, e por, velozinho Pende, pende, perna aberta E por, e por, velozinho Pende... Que música horrorosa! Não gostei! Não fique triste Tenho aqui uma outra versão Estendida Pende, pende, perna aberta E por, e por, velozinho Pende, pende, perna aberta Um dia eu vou dançar e cantar num musical de verdade Acho que eu posso te ajudar, querido Poderíamos ter um bebedouro dentro da sala Talvez uma geladeira cheia de iogurte Eu gosto muito de iogurte Qual é seu iogurte preferido? Yakult Isso pode ser muito prejudicial A minha saúde E se eu passar mal? Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir O meu intestino já tava todo doendo O meu intestino Eu tava peidando que nem uma lambreta aquela hora Samanta Aê, truta Eu posso dançar Já fiz capoeira Já fiz dança do ventre Axé Break dance Lamberóbica Faço até o robozinho Lembrarem dos ensaios que vai dar tudo certo Mas eu e a Samanta não ensaiamos nenhuma vez Na hora eu vou colocar essa fita cassete mágica Que quando toca tudo dá certo A duza de dança Samanta E o Que bom, tchorei Onde você pensa que vai jovem? Steve McCall Não Eu sou o Jô Soares Sua piranha Turn down for what? Turn down for what? É isso aí Eu vou lá dançar a minha dança interior A vida é o musical A vida é o musical É isso aí Eu vou lá dançar a minha dança interior Tom! Tchau, tchau!